Valeu, 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 valeu Dezesseis setecento é dezessete setecento é dezessete setecento é dezessete setecento Eu já lhe disse que essa conta está errada se a gente faz poder ligar Eu já lhe disse que é errada dezessete setecento Você tem que me voltar Ainda tem arma Beba água, segura aí, segura aí Não, 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 não é, tá bom Compadre Pedro entre nós, não tem medo maga Perfeição Obrigado. 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 O que é que é que o caso é Liza? Algun O que é que o gente é dia. Ainda não ia ver. 68 68 68 Aqui nós não esquenta a cabeça, nem a pau Só dá pra ver já está no jeito de puxar o polo cê tá xochô um mailei aqui eu Você tá novo, ó? Você é do jornalismo Vambora bebê a garapa, gente Aquele que vai pra festa é o primeiro que chega O derradeiro que come ainda é responsável pela mercadoria que somos Aí é a família Aí ela vai fazer a entrega do primeiro feminino e do primeiro masculino E os outros, os demais, a gente vai pegando mais de nós aqui, viu? Beleza? Nesse momento aqui eu chamo a representante feminina de livramento Com muita honra, uma amiga que eu conheci há pouco tempo Uma corrida que ela fez de livramento a Caraíbas E eu tive a honra de correr com ela de Tanagé até aqui Aí hoje ela tá nos honrando aqui pela primeira vez Quarto lugar, Rosa Leite Eu vou me dar honra de fazer isso E depois eu chamo de texto Olha Em terceiro lugar, ó minha assessora, vem cá Esse terceiro lugar é L É, 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 é Não, é, é Não, é, é Tem lustre, por gentileza O senhor é o governador? Geralmente, 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 isso aqui não tem muita significância A gente tem o passo que ele cortou para o atleta e o papel O senhor é o governador? É, o último lugar foi eu. É, o último lugar, os dois filhos são os primeiros. O último foi eu. Sim, sim. O último foi eu que fiz. É Lisange. Lisange alguma coisa? Lisange é Pereira. Pereira! Oi! Ô, Ney, não! Representando igualmente... Desculpa, desculpa, Ney. É isso, mamãe. É isso, mamãe. É isso. Vai lá, Adomei, a Luntada. O ano que vem é aquele ovo, viu, Adão? Se Deus quiser. Vente mais. Se não, Adão. Agora... Abaixa um pouquinho mais o troféu. Abaixa um pouquinho mais o troféu. Abaixa o troféu. Não é todo dia que tem mulher bonita. Tá bom. Uhul! Bora, Adão! Dá uma foto aí. Dá uma foto aí. Obrigada de mim. É isso aí. Eu soube aí. Eu soube aí. É isso aí. É isso aí. Primeiro a cogida da Libra. Parabéns. 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 . 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 Fica junto, fica lá para o Salafato. Vota de novo. Aí, aí, é prova. Beleza. Para mim, Renato, agora. Nem Santos, nem Corrida. Opa! Esse cara é bom, hein? Esse correio vai... Foi pau, meu velho. Bora! De vaqueiro na veia. De guerreiro também. Pronto. É, doutor, hoje tem que urraspar a menina. Aê! Essa é a minha mola, é a minha mola, merda. Oi, João. Aê! Encontra aí, encosta para tirar... Encontra lá, João. Para tirar uma foto, encosta lá na ponta. Na ponta. Aê. Aí, sim. Pronto. 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 Agora, em dia, todo dia, eu tenho que homenagear ela. Pronto. 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 Não brinca, não brinca Não brinca, não brinca Não brinca, não brinca Rapaz, que pena Ele pensou que tinha acabado Eu vou deixar o sozinho Ele é o campeão Ele é só do campeão Ele é só do campeão Bota a camisa Eu vou fazer o garoto Ele é o robo, meu garoto Eu pego um rosa por dentro de baixo Aeeeeeeee Pega de frente pra você ver Que rosto bonito Aqui fica Estamos conseguindo Uma fraca do Rio Marche São Paulo Vamos fazer a entrega Se significant Primeiro lugar Vai aqui Os três aqui agora, aqui no meio. Mais uma aí, vai! Mais outra! Dois, três e já! Vamos fazer a entrega! Olha aí, faz a entrega! Já entreguei! Não, mas depois vai! Já foi? Já foi! Já foi! Ela tem nome de flor! Ela tem nome de flor! Vai! Beto, minha irmã! Não me entendi! E no final tem Nalva! Aline de Nalva! Aline de Nalva! Obrigada! Muito obrigada! Vamos! Desculpa a mão! Tchau! 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 Música Música